Se você não fez, certeza que conhece alguém, ou pelo menos alguém que tentou começar o Levan. Na pandemia, as pessoas se apaixonaram pelo fermento natural, mesmo sabendo que ele leva dias para ficar pronto e nem sempre dá certo de primeira. Ó, só para você não se perder, o que a gente vai te mostrar agora é o resumo do que acontece em sete dias até, eu vou falar do nascimento, do nascimento do Levan, o fermento natural. E aí a gente vai colocar assim, dividir em momentos. Então a gente começa aqui com o momento zero. Tudo começa aqui, ó. A gente tem 60 mililitros de suco de abacaxi, só bater o abacaxi e depois coar. Sem água. Sem água. É o sumo da fruta. O sumo da fruta. Isso aqui é um quarto de xícara, né? Um quarto de xícara. Mililitros. Muito bem. E aqui? Aqui a gente tem 50 gramas de farinha integral. Você sabe em xícara? Mais ou menos um terço de xícara. Mas aqui é bom medir, né? É bom medir. Misturei aqui, olha só. Vou simplesmente misturar bem até o ponto de não ter farinha solta. Aqui misturei. E é o seguinte, Rita. De vez em quando, como os bichinhos gostam aí de ar, e como a gente é curioso, de vez em quando a gente vai abrindo ao longo do dia. Ah, no próprio dia? No próprio dia a gente vai abrindo. Eu diria pra você mexer umas duas ou três vezes por dia. e coloca uma tampa. Tá. Só pra não ressecar. Esses bichinhos gostam muito de temperaturas perto de 30 graus. Por isso que eu falo sempre que no verão é muito mais fácil você criar um fermento. Você bota ali, a atividade vai mais fácil. Esse aqui é o momento zero. Então vamos pro momento um? Vamos pro momento um. Vamos mostrar a diferença aqui, Luiz? Vamos lá. A gente criou isso aqui, isso aqui é mistura inicial. Aí a gente espera que mais ou menos 24 horas ele comece a ter bolinhas. E em 48 ele já esteja mais ou menos assim. Você pode ver que ele tá mais cremoso, parece uma mousse. E tem essas bolinhas de ar produzidas pelas leveduras. Passou do mingau pra mousse? Passou do mingau pra mousse. Ele tá ali com bolinhas. Ele tá chamando a comida. Ó, quero comida. Então, vamos providenciar, não vamos deixar ele com fome, não. Aqui no mesmo pote, 30 gramas de farinha de trigo integral e 20 mililitros de suco de abacaxi. O suco de abacaxi, se ele tiver temperatura ambiente, também é melhor, que ajuda, né? Agora ele é um mingau mais grosso. Você viu que a gente já tá mudando a textura dele. Ele tá saindo de um estágio mais cremoso, uma coisa um pouquinho mais sólida. Luiz, enquanto você vai misturando aqui, eu vou pegar o momento 2, né? Esse aqui é 0,1, vou pegar o momento 2. Vamos lá. Momento 2 aqui, né? Quanto tempo pra acontecer isso aqui? Mais dois dias. Logicamente, quem tiver, às vezes, um clima quente ou tem uma casa cheia de leveduras, vai antecipar ou pode demorar mais. Ó, tá vendo a textura dele, como é que tá por dentro? Ah, tá mais mousse ainda. Mais mousse. Então ele já tá me pedindo mais comida, esse cara realmente é faminto. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar ele sofrendo. A hora que ele aparece pedindo a comida, que deve dar uns dois dias, a gente vai entrar dessa vez com 50 gramas de farinha integral e 30 gramas de água. Quer dizer, vai mudando a quantidade porque ele cresceu um pouquinho. Vai mudando. A gente vai deixando ele mais forte, mais volumoso. E olha que interessante, você trocou pra água agora. Agora água. Isso é uma coisa importante, o abacaxi desaparece. Já alimentei aqui. E a gente vai esperar um dia dessa vez. Ele tá acelerando as suas reações. Ele tá ficando agora o fermento um pouquinho mais sólido, né? E agora a gente vai pra fase 3, que é 20... Olha, muda bem, hein? Muda bem. 24 horas depois, ele já tá mais perto da cara original dele. Quanto tem de farinha aqui, Luiz? Tem 75 gramas com 30 ml de água. Só que se eu fizer mais uma alimentação aqui com essa quantidade de farinha e com esse tamanho já de fermento, vai ficar pequeno o pote. Então, vamos mudar pra cá. Um pote maior. Um pote maior. Maravilha. Vou virar o nosso fermento aqui. Olha lá a textura dele, como é que tá. Realmente bem aerado. Vou colocar, então, água. São 30 ml de água com 75 gramas de farinha integral. O grande ingrediente é a paciência, né? O grande ingrediente é a paciência e a observação, né? Às vezes a gente tá tão ansioso, fala assim, não, acho que tem bolinha ali. Calma, espera ter bolinha mesmo, né? Mas aí é fácil de fazer. É fácil de fazer. É basicamente você misturar as coisas, né? Parece que é mágica, mas na verdade isso aqui a gente tá lidando com a natureza, né? A gente tá adestrando fungos e bactérias. Cheguei aqui com o 4. Aí depois que a gente misturou, 24 horas depois, olha lá. Olha, tá bem fermentado aqui. Ele já tá pegando a cara do fermento pronto, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar 100 gramas dessa mistura aqui. Você vai guardar 100 gramas e o restante você vai descartar. Vou descartar ou doar. Porque você já tem um fermento começado aqui, né? Isso aqui, então, é pra doação, certo? Isso é pra doação, exatamente. E aqui você vai alimentar a valer os bichinhos. E vou começar a usar a fórmula que vai ser a base da vida dele. Um, dois, três. Pra cada parte desse fermento, duas partes de água, três partes de farinha integral. Ou seja, 100 gramas do fermento. Com 200 gramas de água, com 300 de farinha integral. De novo, vamos misturar. Até não ter farinha solta. É, já tá virando gente, né, Luiz? Já tá virando adulto aqui. Já tá pronto pra compromissos. Praticamente misturado aqui. Vamos botar no pote. E vai acontecer uma coisa que é o seguinte. Agora a gente vai deixar crescer umas oito horas. Tá. Aí você depois bota na geladeira e deixa de um dia pro outro. E nesse próximo momento aqui, no quinto momento, que ele já tá até expulsando a tampa. Tá bombando, hein? Olha o que aconteceu, tá bombando. Vamos repetir a operação. 100, 200, 300. Essa fórmula que eu uso é pensando no padeiro caseiro. Então, além de ela ser um pouco mais seca, um pouco mais sólida, e isso facilita a duração em casa. Se você esquecer três semanas de alimentar, tudo bem, ele tá vivo. Em padarias profissionais, por exemplo, as pessoas nem botam o fermento na geladeira, porque eles estão alimentando o tempo contínuo. É um uso contínuo. Luiz, sexto momento aqui. Depois das oito horas, ele já vai pro pote definitivo, esse aqui, e vai morar na geladeira. Ah, esse aqui é oito horas depois. Isso, olha só. Comparação, né? Ah, isso é oito horas depois. E tá pronto. Tá pronto. Então, tá o pote pra você passar aí sua criação. E a gente vai... O seu levain. Nosso levain, hein? O seu fermento natural, que vai ser a base de tantos pães deliciosos.